Fala pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira onde nós vamos estar trazendo dicas de Excel. Já é o nosso oitavo encontro e como tudo passa muito rápido, a gente vai aproveitar aqui da melhor maneira possível esses minutos para nós falarmos de uma função também muito interessante chamada Cierro. Na chamada da semana passada, depois da nossa última transmissão, eu comentei que às vezes na nossa planilha alguma coisa vai dar ruim, algum problema vai acontecer, mas a gente pode usar o problema a nosso favor, porque muitas das vezes você não necessariamente errou quando está trabalhando com a sua planilha para acontecer o erro. Então se o erro não é seu, nós ainda podemos explorar essa resposta de erro na planilha para extrair outras informações. Mas, como a gente vai explorar aqui também, em algumas situações pode acontecer sim do erro ser do usuário. Então para facilitar a nossa vida, a gente começou aqui expondo uma planilha simples, mostrando os principais erros que acontecem depois que você trabalha com uma fórmula. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui, primeira fórmula, visualização do erro. Quando você tem um hashtag, depois div dividido por zero, é muito tranquilo a gente entender. É um erro muito comum. Então, o que significa a divisão por erro? Quando o usuário solicita uma divisão por zero, então o Excel vai te retornar um erro. Mas, como eu falei, mesmo acontecendo esse erro, a gente consegue trabalhar e extrair alguma informação ou passar alguma referência, alguma mensagem para o usuário. A segunda, a gente tem aqui o N dividido por D, que é um valor não disponível. Então qual que é possível, a causa provável desse problema? O valor não conseguiu ser encontrado pelo Excel. Então, quando você busca valores que não estão contidos na sua base de dados, é muito possível que esse erro aconteça. Passando para o próximo, nome não reconhecido. O nome de uma fórmula no intervalo desejado foi digitado de forma incorreta, sem aspa dupla ou quando você vai referenciar um texto. Isso já acontece frequentemente. Em algumas dicas do Excel das semanas passadas, nós, às vezes, quando formos digitar aqui de alguma forma, esquecemos da aspa dupla. Então, isso é perfeitamente normal. Portanto, a gente já começa a ver que você ter a visualização do erro facilita você entender quais foram as etapas. E você consegue abrir de maneira detalhada também cada um dos argumentos da fórmula para entender em que momento que você errou. Partindo para a próxima, a gente tem um intervalo inválido e o retorno que você vai ter vai ser o nulo, com uma explicação. Então, o que mostra? O usuário referenciou intervalos de uma fórmula de forma incorreta, como, por exemplo, utilizando espaços ao invés de ponto e vírgula. Nós já vimos, principalmente quando vamos trabalhar com fórmulas alinhadas, a necessidade de abertura, de fechamento de parênteses e da utilização dos pontos e vírgulas nos momentos certos. Se você estiver curioso em relação a esse tipo de erro com ponto e vírgula, abertura e fechamento de parênteses, dá uma olhadinha no nosso encontro passado, na nossa aula, 7, quando nós falamos da função SE. Nós utilizamos muitas fórmulas alinhadas e tivemos a necessidade de abertura e fechamento de vários parênteses, bem como a utilização de ponto e vírgula. Então, vale a pena, retorna lá na aula 7 que você vai entender como que esse erro pode acontecer. O próximo, o número não identificado em uma fórmula. O número desejado possui extensão maior do que o Excel consegue tornar visível. Ou, outra possibilidade, um argumento colocado de forma incorreta. Então, às vezes, você vai precisar fazer alguns ajustes se esse erro acontecer. Eu estou passando aqui de maneira bem rápida porque nós vamos ver essas fórmulas acontecendo aqui em dois exercícios práticos. Então, daqui a pouco a gente está indo para lá. E depois a gente tem aqui, referência inválida. Esse também é campeão. Então, muitas vezes eu falei para vocês nos nossos encontros anteriores o seguinte. É muito importante, sempre que possível, você não usar uma referência numérica na fórmula. Você tentar referenciar as suas fórmulas por meio de outras células. Ou seja, utilizando outras células dentro da fórmula. Se você alterar o valor de uma célula, a sua fórmula altera automaticamente. Para você alterar um número, você precisa entrar na fórmula. Então, quando você apaga uma célula que tinha referência em uma fórmula, a sua fórmula vai dar erro. A gente vai ver também esse erro aqui acontecendo hoje. E, por último, um valor incorreto em determinada função. O usuário tentou realizar operações matemáticas com trechos de textos. E pode acontecer esse erro. Bom, para a gente sair aqui da parte teórica, mas que a gente precisava entender possíveis erros que podem acontecer, nós vamos ver dois exercícios práticos a partir de agora. Então, vamos entender aqui o que o nosso primeiro exercício que trata-se no setor comercial de vendas mensais, onde nós temos sete vendedores que fizeram aqui algumas vendas. Então, a gente tem na coluna C os nomes dos vendedores, na coluna D o total de vendas, ou seja, o número de vendas, quantidade de operações de venda, o valor arrecadado, depois total, em cima dessas vendas que foram feitas, e a pergunta que vem é o seguinte, qual o ticket médio de cada vendedor? Ou seja, o valor arrecadado total, dividido pela quantidade de transações, qual é o valor do ticket médio em reais? Bom, se a gente for fazer isso de maneira convencional, a gente vai fazer de maneira muito simples uma divisão. Então, como que eu calculo o ticket médio? Começo com a fórmula igual, seleciono a célula do valor total arrecadado, utilizo a barra, que a barra vai significar aqui a nossa divisão, escolho o total de vendas e dou um Enter. Então, já sei aqui do Otávio, 1936 e 36. Vou fazer aqui o auto-preenchimento até embaixo, e aqui a gente já encontra uma primeira possibilidade de erro. Ou seja, eu tinha aqui o valor arrecadado do Cauê, 32.563, mas não tenho o total de vendas. Muito bem, não tenho o total de vendas por quê? Pode ter sido um esquecimento, um erro de digitação, ou o valor da célula foi deletado por um acidente. Pode acontecer. Então, quando nós tivermos essa situação, né, de uma ausência de informações, ao invés de eu ficar apenas com erro, a gente pode explorar de uma maneira mais inteligente. Como assim explorar? Bom, imagine que nós temos uma pessoa, né, que controla as informações dessa planilha, e aí ela observa que, olha, na célula do Cauê apareceu um erro. Será que eu utilizei a fórmula de maneira adequada? E é aquilo que eu falei lá no início. Nesse caso, não. A fórmula foi inserida corretamente. Então, uma possibilidade que nós podemos trabalhar aqui é utilizar a fórmula se erro, para, então, ao invés de só a mensagem de erro aparecer, eu trazer mais uma informação para quem está utilizando a planilha. Então, como que a gente faria isso? A gente vai vir aqui, olha, observe como que até nós nomeamos, né, a planilha. Ticket médio mais se erro. Porque, além da divisão que nós fizemos, nós vamos também utilizar a fórmula se erro. Então, como que nós vamos trabalhar? Igual, se erro, ela vai aparecer aqui para a gente. E agora, vamos prestar atenção nos argumentos. Eu não vou utilizar aqui já o resultado da coluna F, porque eu quero que a gente pense o seguinte, eu estou fazendo já a planilha pronta para me apresentar os erros. Então, traduzindo, né, eu vou fazer a mesma operação que eu tinha feito anteriormente. Vou escolher o total arrecadado, vou dividir pela quantidade de vendas. E aí, o que vai acontecer? Observem os argumentos da fórmula. Eu inseri o valor. E ele vai me perguntar, tudo bem, mas e se acontecer um erro? O que eu vou fazer? Nós já temos uma mensagem aqui, ó. Nós vamos verificar se os parâmetros foram inseridos corretamente. Só que eu preciso fazer isso entre aspas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Verificar verificar se os parâmetros foram inseridos corretamente. Vou fechar aqui as aspas, vou fechar parênteses e vou dar um enter. Bom, observem que não aconteceu absolutamente nada de diferente no primeiro. Por quê? Porque as informações do Otávio estavam todas digitadas corretamente. Mas se eu fizer o auto-preenchimento aqui para baixo, a gente vai observar o seguinte. Para o Cauê, que em primeiro momento, quando a gente só fez a divisão, né, do valor arrecadado pelo total de vendas, e a célula total de vendas estava vazia, né, estava um erro. E agora não. Nós utilizamos a fórmula se erro, e o que vai aparecer para o usuário dessa planilha? Verificar se os parâmetros, que eu inclusive dito errado, vou mudar aqui na fórmula, verificar se os parâmetros foram inseridos corretamente. Então, o que a gente pode trazer disso? Por que isso é melhor? Porque, às vezes, as pessoas que estão operacionalizando a planilha não necessariamente têm o conhecimento, né, do Excel. Às vezes, são pessoas que simplesmente vão inserir dados para obter informações. Então, quando você apresenta uma imagem, às vezes, é até melhor do que se apresentar o erro da fórmula, porque aí a pessoa já vai ficar atenta. Olha, vou verificar se os parâmetros foram inseridos corretamente. Se eu pego a linha do Cauê aqui na nossa base de dados, eu já vi que o total de vendas está ausente. Então, eu preciso buscar essa informação. Vamos explorar aqui um outro erro. Observem, né, que essa nossa nova fórmula, ela está referente às células E e à letra D. Se eu, por acidente, vier aqui na coluna E e excluir, vocês vão perceber o seguinte. Aquela fórmula que eu tinha feito inicialmente, dividindo E por D, apareceu um erro de referência. É aquilo que nós falamos. Fórmulas que buscam informações em outras células. Se essas células forem excluídas, ou se os valores que estavam contidas, as informações que estavam dentro das células, forem apagadas, você vai ter esse erro. Então, nesse primeiro exercício aqui, a gente já tem a possibilidade de trabalhar em 2 com 1. Então, pessoal, mais uma questão. E se, ao invés do valor total das vendas, eu tivesse, por exemplo, o valor arrecadado sem informação? Vou deletar aqui a informação. Não me apareceu um erro, mas me apareceu um ticket médio zero. Ou seja, eu não sei quanto que a Beatriz arrecadou, mas eu sei que ela fez um total de vendas 18. Portanto, o ticket médio vai aparecer dela zero, que também vai suscitar um erro. Mas, como nós falamos, se eu excluir a coluna, eu vou ter um erro de referência. Então, o que a gente já pode ver aqui? Quando eu tenho uma divisão por zero, o Excel vai acusar o erro. Mas, saber também que o ticket médio de uma vendedora for zero, também vai me remeter a uma situação de atenção, porque, com certeza, se ela fez 18 vendas, não faz o menor sentido do ticket médio dela ter a informação igual a zero. Então, você pode até explorar outras ferramentas do Excel posteriormente, como a formatação condicional, vale a pena você pesquisar. Se a equipe tiver uma meta de vendas, você pode colocar cores diferentes, seja nos textos, seja nas células. Então, vale a pena a gente até programar. Bom, vamos passar para o segundo exercício, mas antes, deixa eu só verificar aqui. Chegou para mim aqui. O que acontece se eu não escrever o texto entre aspas? Chegou essa dúvida. Bom, a gente já tem aqui, olha só a nossa fórmula. Se erro, e aí abrimos o parênteses, é 8 dividido por D8. Então, se eu tenho um erro, eu preciso retornar um texto. Então, vamos tirar as aspas para ver o que acontece. Vamos lá. Vou tirar as aspas e ver o que a minha fórmula vai me retornar. Na primeira não aconteceu nada, mas onde o erro acontece, que é no Cauê, ele me dá um erro nome. Vamos recordar? Lá na tabela dos tipos de erros, quando o problema é nome, o nome de uma fórmula ou intervalo desejado foi digitado de forma incorreta. Então, a ausência das aspas duplas. Portanto, a sua fórmula precisa ter aspas para você trazer essa informação textual para dentro da célula. Então, acabamos de ver. Se eu esqueci das aspas duplas, nesse caso da fórmula se erro, ele vai me retornar o erro nome. Ele vai me perguntar o que eu estou querendo expor de textual ali dentro daquela célula. Então, vamos retornar aqui. Ficou esclarecido então, né gente? Sem aspas dupla, a gente vai ter o erro nome na nossa planilha. Bom, vamos dar continuidade? Vamos para o segundo exercício? E o segundo exercício, ele vai também, a partir da mesma base, né? Que é o valor arrecadado, o total de vendas. A pergunta vai ser diferente no segundo exercício. A pergunta é a seguinte. Qual o valor arrecadado pelas funcionárias Gisele da Silva Marcos e Ana Fernandes Barros? Para isso, a gente vai recorrer a uma outra função, né? Que vai ser o PROC V. E depois a gente vai ver como aninhar o se erro dentro dessa PROC V. Então, inicialmente, vamos imaginar que a gente não tem o conhecimento ainda do se erro. Como que nós faríamos? Nós começaríamos da seguinte maneira. Eu vou digitar igual, porque eu quero saber o valor arrecadado pela Gisele. Vou começar igual PROC V. O que significa o PROC V? Eu vou estar buscando informações verticalmente na base de dados do Excel. Então, vamos ver os argumentos do PROC V, então. Qual que é o valor procurado? O valor procurado é a Gisele, que está na célula C22. Então, vamos sempre acompanhando os argumentos e assim como nós falamos nas possibilidades de erro. Verifica se tem ponto e vírgula e onde você deve inserir. Aqui a gente precisa colocar ponto e vírgula para não ter problema. Qual vai ser a matriz que eu estou buscando as informações? Bom, a matriz que eu estou buscando é aqui. Onde eu tenho o nome, onde eu tenho o total de vendas e eu tenho o valor arrecadado. Vou escolher essas informações sem escolher os títulos. Já vou utilizar aqui o comando F4 para fixar as informações, porque eu sei que como eu estou pesquisando da Gisele, depois eu vou pesquisar da Ana também. Só que como eu vou pesquisar na mesma matriz, é importante fixar para que você não busque posteriormente uma célula acima ou uma célula abaixo. Isso é muito importante a gente fixar os valores da matriz da nossa base de dados. Então, a próxima informação que eu tenho que colocar no PROC V é o seguinte. Qual que é o índice? Qual que é a coluna? Bom, se eu estou buscando o valor arrecadado, a primeira da minha seleção é item, a segunda da minha seleção é total de vendas, a terceira da minha seleção é o valor arrecadado, que é a informação que eu quero. E vou então, como próxima informação, digital número 3. Só que é muito importante o seguinte. Na função PROC V, ele vai te retornar informações verdadeiras ou falsas. Então, observe no argumento da fórmula que a gente ainda está dentro do número de índice coluna. Então, é necessário colocar mais um ponto e vírgula. E aí, ele me pergunta, o padrão do PROC V é te responder verdadeiro. E é verdadeiro o que eu busco. Ou seja, eu quero saber as informações da Gisele. Se eu não quiser as informações da Gisele, eu ia escolher falso. Portanto, agora nós já temos condições de fechar a fórmula. E aí, nós encontramos um erro. Quando a gente rola para baixo, a gente vê que não tem erro. Por quê? A Gisele não está na nossa base de dados. A Ana está na nossa base de dados. E a Ana teve o valor arrecadado de R$39,543. Podemos conferir que essa informação está correta. E vemos aqui também que a Gisele não estava. Qual foi o erro que nos retornou? N dividido por D. Que significa valor não disponível. O valor não conseguiu ser encontrado no Excel. Acontece em situações que você busca valores que não existem em uma base de dados. Portanto, vimos mais uma possibilidade de erro. Como que a gente faz, então, para resolver essa questão? Bom, a Gisele não está na nossa base de dados. Nós não digitamos a fórmula incorretamente. Tanto que a Ana retornou aqui as informações. O que eu preciso agora é informar para o usuário, de uma maneira mais palatável, mais direta, e para que ele entenda o que está acontecendo com esse erro, vou trazer uma mensagem. E aí, com essa mensagem, esse funcionário vai dizer, olha, pode ser que esse funcionário não esteja cadastrado. E é justamente essa mensagem que nós vamos mostrar. Lembrando com a dúvida aqui que chegou, né? Essa mensagem precisará estar entre aspas duplas. Então, basicamente, nós vamos fazer a mesma fórmula, porém, aninhada dentro da função se erro. Então, vamos começar. Eu vou aqui, se erro. Lembrando que para toda nova função, nós vamos abrir parênteses. E quando ele me pergunta valor, diferente do exercício anterior que nós fizemos uma divisão, nós vamos aninhar uma fórmula aqui dentro. Então, eu vou começar com o PROC V. PROC V. Quando eu tenho mais uma função, quando eu tenho mais uma função, eu abro mais parênteses. Abre parênteses. E aí, depois, quem que ele quer procurar? Nós já sabemos que é Gisele. Qual que é a matriz tabela? Nós sabemos que vai aqui, de C8 até E14. E nós vamos travar, nós vamos fixar com o comando F4 para sempre que a fórmula buscar, buscar nessa matriz. Porque com alto preenchimento, quando a gente rola para baixo, se você não tiver travado, ele vai sempre deslocar uma célula para baixo. Vai sair daquela matriz que nós gostaríamos inicialmente. Nós já sabemos que nós temos que colocar a terceira coluna. Nós já sabemos que temos que colocar mais um ponto e vírgula para entender que a condição que eu quero para esse PROC V é verdadeiro. E agora eu posso fechar parênteses. Mas ainda não acabou. A função PROC V foi totalmente inserida. No entanto, eu vou precisar de mais um ponto e vírgula para mostrar se o erro aconteceu, o que eu informo. Então vamos olhar os argumentos. Olha, se erro, a parte de valor foi toda a função PROC V. E agora com o novo ponto e vírgula, olha o que ele me pergunta. O que eu vou informar para o usuário se acontecer um erro aqui agora? Bom, se eu estou buscando um funcionário e deu um erro, possivelmente esse usuário não está cadastrado. Então eu vou colocar aqui, funcionário, funcionário não cadastrado. E vou fechar as aspas. Só que eu preciso também, depois de fechar as aspas, fechar os parênteses. O Excel nos ajuda com as cores. Observem que os argumentos da função do PROC V estão dentro de parênteses vermelhos e depois os argumentos da função SE ERRO estão dentro de parênteses pretos. Quando eu der erro, como para a Gisele eu estou esperando um erro, ele vai me retornar. Ao invés, comparem aqui lateralmente, ao invés de me dar um erro, que isso às vezes gera, as pessoas ficam assustadas, ficam em pânico. Cadê o ruim da minha planilha de ter a fórmula errado? Não, calma, não significa isso. Significa que a sua fórmula estava correta, só que o valor que você buscou não estava ali. Portanto, quando você tem uma mensagem, vamos falar sobre os benefícios. Quando você tem uma mensagem, o benefício é que fica de uma mensagem mais amigável para o usuário que está ali trabalhando. Vamos dar uma olhada aqui novamente. Como eu posso resguardar a planilha desses erros que podem ser cometidos por usuários? É uma excelente pergunta. Como eu posso resguardar? Bom, você tem no Excel a opção de proteger os dados. Isso pode ser um assunto que a gente pode trazer até mais para frente, mas o que acontece? Células que contêm dados, você pode clicar com o botão direito e dentro de formatar células, você pode ter proteção. Eu fiquei com medo de esquecer isso, tá gente? Mas lembrei. Ao vivo tem essas coisas. Eu falei, enquanto eu estava lendo a pergunta, eu falei, vou lembrar, vou lembrar e lembrei. Bom, o que acontece? Essa pergunta é excelente. Por quê? Quando você tem planilhas enormes, que tem muitas fórmulas, fórmulas alinhadas e ficam extensas, um ponto e vírgula, uma aspa dupla que foi perdida ali já era. Então você vai ter que às vezes fazer um papel de rastrear detalhadamente. Então o Excel te dá essa primeira possibilidade. Você vai, vou fazer novamente aqui, dentro de uma célula que contém fórmula, botão direito, formatar células e na última aba você tem a opção bloqueadas. Quando você bloqueia, depois você vai inserir uma senha e uma vez que você insere essa senha, aquela célula fica protegida. Então é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade que eu também sugiro é você deixar uma planilha padrão salva com todas as fórmulas feitas e depois salvar a versão 1, versão 2, versão 3 à medida que ela foi editada. Se você precisar, você pode retornar naquela primeira planilha, aquela primeira planilha que você criou, que a fórmula está funcionando. Olha, a planilha aqui V3, V4, a fórmula deu erro. Não tem problema, volta lá na V1 quando a fórmula estava funcionando e rastreia. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, aspa dupla por aspa dupla, parênteses por parênteses. É isso que chegou de dúvida, né pessoal? Tivemos duas dúvidas. Isso é bacana, essa interação é interessante. Eu espero que vocês estejam gostando, até porque já está acabando, mas eu não posso esquecer de falar aqui uma última coisa. Qual é o convite que eu faço aqui depois dessa nossa oitava encontro das dicas do Excel? O nosso primeiro encontro que aconteceu lá em janeiro, nós trouxemos uma função que é novidade para os usuários agora do Office 365, que é o PROCX. Por que eu quero te convidar para assistir lá a primeira aula do PROCX? Porque aqui nós precisamos de duas fórmulas aqui no exercício 2, se erro e depois PROCV. O que eu quero falar para vocês? Com a fórmula PROCX, dentro dos argumentos do PROCX, você já consegue informar se tiver erro, ou seja, não precisa de fórmula alinhada, não precisa de usar duas fórmulas uma dentro da outra. Então, vai lá na nossa primeira aula, vê o PROCX, entenda lá o PROCX, que é uma função fantástica que vem para substituir PROCV e PROCH. E o que você vai ter de benefício? Você não vai precisar usar o se erro se você está usando PROCX. Dentro dos próprios argumentos da fórmula, você consegue resolver esse problema. Então, queria agradecer aqui as participações, as perguntas, que no nono, no décimo encontro, a gente também tem essa interação. Na semana que vem, no Dicas do Excel, o nosso tema é Excel Mobile. Então, vantagens e desvantagens da versão para smartphones. Semana que vem, nós vamos tratar desse assunto. Mais uma vez, agradeço imensamente a atenção de vocês. Convido vocês para estarem conosco aí na próxima quinta-feira em mais um Dicas do Excel. Então, um grande abraço.